Outro ponto, rainha, pode ser que você esteja no ciclo dos remédios. Tem remédio para emagrecer, não tem? Tem. Tem remédios que custam em média, em média, são os injetáveis, dependendo da dose, 700 reais e acaba rapidinho. Duas, três semanas está acabando esse remédio. Você sabe, para quem já tomou, sabe, que um tratamento no ano vai lá para 12, 15 mil reais. Remédio para emagrecer, eu estou citando um. O que mais? Remédio para dor. Dois, três remédios para dor, porque o teu corpo dói o tempo todo. Você vive com dor de cabeça, você pode estar tomando remédios fortes para fibromialgia. Você pode estar tomando remédios para desinchar, porque você está inchada. Você está no ciclo do remédio, buscando remédio. Então, eu tenho três pontos de atenção agora para você. Para você comentar aí quais deles você está fazendo que, acreditando estar certo, não vai dar certo. Não dá certo. Se tivesse, você estaria, mentora aqui, falando, ó, tomei remédio e estou ótima, parei, não resolve mais. Remédio cria dependência química. Seja para tratar sintomas, seja para você emagrecer. Esse remédio que eu falei para você, que são os mais caros, tratamento de um ano, uma fortuna, cheio de efeito colateral. Quando você para com remédio, é feito sanfona. E sabe quanto que emagrece? 5, 10% do teu peso. 6, 10% do teu peso.